Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Termina no dia 31 de janeiro o prazo para o pagamento do IPVA com desconto de até 22%. Para conseguir o desconto máximo, o contribuinte deve somar as vantagens do bom motorista e do bom cidadão. O desconto do bom motorista será assim. 15% será para condutores sem multas nos últimos três anos, 10% para quem não é multado há dois anos e 5% para quem está há um ano sem frações. Já o desconto do bom cidadão varia conforme a participação do proprietário de veículo no programa Nota Fiscal Gaúcha. Conforme o último levantamento, mais de 1,1 milhão de veículos quitaram o IPVA 2019. Resultando em mais de 449 milhões de reais arrecadados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.